Então, Madinha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, né, que eu vou fazer uma mudancinha no meu fogãozinho para ter mais espaço, tá bom? E eu quero mostrar pra vocês o que eu estou planejando. Eu tenho essa panelona aqui, e sempre que eu vou utilizar ela aqui, observa que ela não alcança o tamanho da chapa, né? Fica grande, toma muito espaço. Então, eu tô aumentando mais uma boca pra cá, é invenção, viu? Então, como o rabinho dele aqui é bem longo, eu até marquei aqui, ó, tá vendo esse círculo que está arriscado aqui? Eu vou acrescentar ele até aqui, fazer uma boca especial para me estar utilizando essa panelona. Porque, às vezes, que eu preciso de utilizar a boca grande aqui pra panela grande, eu acabo tendo que levar lá pra dentro para o fogão de lenha, porque não comporta panela grande aqui, tá? Então, eu vou fazer uma chama aqui, especialmente para ela, tá? Eu vou fazer com tijolinho e barro. E eu vou fazer os preparativos. Assim que eu começar a fazer, eu vou vir cá mostrando pra vocês como vai ficar o meu fogãozinho com acrescento de uma boca a mais, tá bom? Então, acompanha aí o vídeo. Será o dia mais lindo da história Então, adoro o leão de juda Que o amante te persegue Propaganda de graça pra você parar Pega as vestes, põe nele Tua coroa, põe nele, o rei Manda alguém andar com ele Pela rua da cidade Será o nome mais lindo da história Adoro o leão de juda Propaganda de graça pra você parar Tua coroa, põe nele, o rei O inimigo fará essa empreitada Ele fará tua vitória divulgada Vai ter virada Vai ter virada Então, amadinhos, eu tenho aqui o meu barro É barro Lama Barro sovado com açúcar E tem ali meus tijolinhos É um tijolinho que estava no outro fogão E eu vou utilizar ele Eu já comecei a fazer a montagem lá Com a lama e os tijolinhos Eu vou montar ele todinho E vou voltando mostrando pra vocês Ok? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande E eu quero mostrar essa mudancinha Do meu fogão pra vocês Ok? Vamos dar uma olhadinha no fogão Olha Eu coloquei os tijolos E já passei o barro, tá? E é tudo um zoiônico, tá? Que não tem nada medidinho E tá desse jeito, tá? Sobrou um pedacinho do rabinho do fogão Se eu não gostar sem Eu vou acrescentar mais pra cá Aí eu acho que tá bom Que não fica tomando espaço Ali tá bem as plantinhas, né? Lugazinho de colocar Lentar assim Preencher com barro E a gente tá improvisando Uma chapa de lata Pra colocar aqui Deixa eu mostrar pra vocês O que que eu coloquei, tá? Aqui são os tijolinhos Que é tijolinho que aguenta caloria, tá? De fora a fora Esse pedaço acrescentado Eu utilizei o tijolinho do fogão Que eu tinha desmanchado, né? E tirei isso Porque eu estou utilizando Aqui eu pus barrinhas de ferro E passei tijolinho também por cima Com bastante barro Aqui do mesmo jeito Com barra de ferro, tá? Para fazer essa divisão aí E agora aqui em cima Eu vou colocar uma chapa Feita aqui em casa mesmo De lata, tá? Pra ficar redondinho Pra pôr a panela grande, tá? E por dentro também Deu a preenchida com barro Barro com açúcar Pra ajudar E tá desse jeito, tá? Deixa eu vir mais de longe Então eu acrescentei mais uma boca No meu fogãozinho Tá sujinho A hora que estiver prontinho Aí vocês vão ver, tá? Ó Acrescentei mais um pedaço Será que eu estraguei meu fogão? Com certeza não Só melhorei ele, tá bom? E assim que eu tiver preparado O restante aqui Colocar a chapinha Que nós tá provisando aí Olha a chapa de lata aqui Um material Até resistentinho Que a gente tinha aqui, né? A gente tá utilizando Para fazer a outra boquinha Redondinha aí, tá? Redondinha, mas olha o tamanho Vai ficar muito bom Que é pra essa panela grande Que tá aí Eu até usei ela Pra medir aí, né? E vai ficar ótimo E acompanha aí o vídeo, ok? Então, meus amadinhos Olha Eu terminei de rebocar Olha a partezinha Que eu aumentei no meu fogão Passei uma ceramicazinha Lá por trás Pra não perder, né? O jeito Pra ficar Não ficar muito diferenciado E agora eu tenho que fazer Uma limpeza Olha o tanto da bagunça, tá? E ficou bom Nós improvisamos Essa boca aqui pra cima, ó E ficou muito bom Ah, já estou amando ele Com certeza Vai ficar ótimo Ele já era ótimo E acrescentei esse tamanho Como eu mostrei Meu panelão, né? Pra me pôr aí Dá pra pôr tacho Pra fazer doce E continuei Com as minhas boquinhas Pequenas ali, né? A gente empurra fogo Pra mais adentro ali E glória a Deus Eu tô amando Esse Acrescentado No meu fogãozinho Eu vou limpar E vou voltar Mostrando pra vocês Tá? Maravilha Que está ficando Tá bom? Olá, meus amadinhos Voltei Para mostrar pra vocês Eu limpei O meu fogãozinho E ele está molhado, tá? Mas mesmo molhado Eu passei um fundo De tinta, tá? Porque eu estava doidinha Querendo mostrar pra vocês E ele ficou assim Ah, ficou maravilhoso, tá? Tá com o tempo Que eu queria fazer isso Nele Eu tenho uma fornalha Lá de fora Mas não é coberta Não é tampado, né? Quando chove Venta muito, né? Então eu programei Esse aqui pra mim Porque eu precisava Desse espaço Para uma panela Maior Tá? E tô super feliz Porque eu gostei Do resultado E olha só Como ficou O meu fogão Com a boca grande, tá? Ficou muito bom, gente Foi coisa tudo programada Usando reciclado E feito no zoiômetro Às vezes tem um desnivelado aqui Outro ali Mas Tá bom Pra mim tá ótimo, tá? Tá do meu gosto É o que eu precisava O que eu queria Amei, tá? E Depois também Eu posso Arrumar um aro Pra pouquinho Pra reduzir Se eu querer usar Panela pequena Também aqui Vai dar jeito, né? E ficou assim Eu vou colocar A panelona Que eu programei Pra ir Fiz na medida Pra ela Pra vocês verem Como vai ficar Com ela aí em cima E aí, amadinhos Eu fiz Para a medida Desta panela, tá? Se querer também Fazer doce Fazer Um almoço Pra muita gente No panelão Olha o tamanho Vai dar certo Vai dar certo Também E fica ótimo Amei Exatamente Do modo Que eu programei Ficou assim, né? E quando eu estiver Usando Cendendo O fogo Eu vou mostrar Pra vocês Que ficou ótimo Ok? E é isso aí O vídeo De hoje, né? Essa pintura Foi somente Pra mim Terminar esse vídeo Que depois Eu vou retocar Essa pintura De novo Quando secar Eu vou fazer Direitinho Pra ficar mais bonitinho Tá bom? E é isso aí Por hoje E até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau Tá bom? Espero que tenham gostado Tchau